Presidente do exercício da FIEC, como é que vai ser o dia da indústria? O dia da indústria, esse ano, nós vamos fazer uma homenagem a três grandes indústrias do Ceará. O Irmão Dias Branco Júnior, o José de Lima, que é o da FIEC Três Corações, e o Humberto Fontenelle, que é a tradição dele no ramo de couro e castanha. Este ano não tem mérito CNI? Não, este ano a CNI não explodiu no Ceará. Ela escolhe 10 por ano, então ela sorteia alguns estados. E a festa tudo definida vai ser quando mesmo? Vai ser no dia 28, lá na Maison, às 21 horas.